E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de tocar num assunto com vocês, que é o tipo de abordagem que a gente deve fazer nos nados durante um processo pedagógico, quando a gente ensina alguém a nadar. Vocês sabem, até alguns anos atrás, isso havia inclusive nos livros, e entre os profissionais também, havia uma discussão muito grande, qual era o nado que deveria ser ensinado em primeiro lugar, depois em segundo, em terceiro, em quarto. Então havia muita discussão a respeito disso, primeiro era o lado peito, depois a pernada do lado peito, ela se modificou para ganhar a propulsão e ficou mais difícil, então o lado crau passou a ser o primeiro, depois vinha o costas, depois vinha até o borboleta e só por último o peito, ou se primeiro era o peito e depois o borbo, enfim, havia uma discussão grande a respeito disso. Gente, essa discussão já há uns bons anos foi perdendo sentido, porque o que se faz hoje em dia é uma abordagem simultânea dos nados, como a gente chama. A gente aborda os nados ao mesmo tempo, a gente vai ensinando tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Ao contrário do que possa parecer, você ensinar, você fazer essa abordagem simultânea dos nados, não há interferência, não há prejuízo, nada do gênero assim, ao contrário, há um sinergismo, o aprendizado de um lado auxilia no outro, porque quando você aborda os nados ao mesmo tempo, o processo ensino-aprendizagem fica mais diversificado, fica mais rico, fica mais interessante. Um aluno que eventualmente, por exemplo, ele aprende o lado crau, depois um pouquinho do costas, depois um pouquinho de peito, tem aluno que tem muita dificuldade no costas, muita dificuldade, tem aluno que aprende os quatro nados e continua com costas ruim, difícil, fraco, e se você puser o costas em segundo lugar, os outros dois nados vão ficar lá esperando até quando o aluno se desenvolver no lado costas, vão ficar esperando demais, né? Então não há mais isso, então há muito tempo que se aborda simultaneamente os nados. Agora, é claro que tem o jeito certo de fazer isso, vamos imaginar um curso de quatro níveis, aprendizado dividido em quatro níveis. No primeiro nível, você dá aquelas habilidades básicas, desenvolve as habilidades básicas, flutuação, imersão, controle respiratório, deslizamento e tal. Quando você começa a trabalhar a propulsão, você vai trabalhar as braçadinhas alternadinhas, e você vai trabalhar elas tanto no decúbito ventral, no deslizamento em decúbito ventral, como no deslize em decúbito dorsal. É o crau e o costas no seu embrião, no seu início, no seu rudimento, né? Mas junto você também pode fazer umas golfinhadinhas, pro aluno já ir fazendo, você chama de sereinha, de golfinho e tal. Você pode fazer umas puxadas simultâneas, botando por dentro d'água, que seria o rudimento do nado peito, você já pode ir dando os rudimentos, lançando essas bases rudimentares de todos esses nados. O aluno não precisa saber tudo de crau e costas, ser um nadador de crau e costas, pra fazer esses movimentos muito rudimentares, não. Aí quando o aluno passa pro nível 2, todos os nados dão uma sofisticada, dão uma melhoradinha. As braçadinhas alternadas, de barriga pra baixo, de barriga pra cima, o nadador já não faz do jeito que ele quer, você já começa a modelar a braçada que você quer, tanto no crau como no costas, você já começa a falar alguma coisa e tal. E no nado golfinho, no nado borboleta, você já começa a falar que a ondulação tem que ser em cima d'água, com as mãozinhas na frente, você já começa a aproximar um pouco mais. No nado peito, você já fala da pernada do sapinho, você já ensina a perna do sapinho, você já lembra eles, como é que vai e tal. E aí no nível 3, tudo dá uma sofisticada, você já fala de entrada, de puxada, de finalização, você já vai falando essas coisas. E no nado peito, você já fala que a puxada do nado peito é uma meia abraçada, chega no meio do caminho, você junta, volta, né, você já faz isso. E que a perna do sapinho, depois de cada pernadinha, você dá uma paradinha pra deslizar, você já vai trabalhando um pouquinho da coordenação. Enfim, tudo vai se sofisticando, do nível 1 pro nível 4, do simples pro complexo, do fácil pro difícil. A gente vai ensinando os nados mais ou menos ao mesmo tempo. Agora, abordar os nados simultaneamente, como eu expliquei aqui de maneira muito rápida, não significa que os nados ficarão prontos conjuntamente. Os nados alternados, os nados crow e costas, eles têm uma facilidade um pouco maior, e eles acabam ficando prontos um pouquinho antes. Eles ficam prontos lá pelo nível 3, eles já estão praticamente prontos, 95%, falta pouquinha coisa. E no nível 3, o peito e o burbo ainda têm mais coisa pra fazer, estão 70% prontos, eles demoram mais pra ficarem prontos, porque são nados mais técnicos, têm detalhezinhos mais cruciais, entendeu? Então você precisa ficar um pouco mais de tempo. Mas a abordagem é uma abordagem simultânea. Então, eu faço uma comparação, a melhor forma da gente entender isso é fazer uma comparação com a escola. Quando você entra na escola, você está no, vamos imaginar, no primeiro ano da escola, você tem as disciplinas, não tem? Tem. Português, Matemática, História, Geografia, Ciências. Você tem as várias disciplinas. Você aprende tudo de uma pra aprender a outra? Não, né? Você, no primeiro ano, você tem um pouquinho de cada uma condizente com o primeiro ano. Quando você passa pro segundo ano, você vai continuar tendo um pouquinho de cada uma condizente com o segundo ano, e assim sucessivamente. Na escola, nós estamos falando do domínio cognitivo. Na natação, nós estamos falando do domínio motor. Mas é como se os nados fossem disciplinas. Um curso de natação é feito de quatro disciplinas. Craio, costas, peito e borbo. E você pode, deve, abordá-lo simultaneamente. Começa, o aluno vai começar a ter os rudimentos de cada um, no nível 1. No nível 2, dá uma melhorada, uma sofisticada. No nível 3, no nível 4, e assim sucessivamente. O processo, como eu falei, fica muito mais interessante. Fica muito mais enriquecido. Tudo que o nadador fizer dos outros nados, vai torná-lo um nadador mais coordenado, mais equilibrado, mais perceptivo. O domínio respiratório de um lado potencializa do outro. A respiração, por exemplo, a mecânica e a dinâmica. Há denominadores em comum. Então, você treina para um lado, ajuda no outro. Então, o processo fica muito mais interessante. E, principalmente, fica mais motivante. Alunos que apresentam muita dificuldade em um lado específico, por exemplo, como eu já exemplifiquei o costas, mas, às vezes, é no nado peito. Tem criança que tem muita dificuldade naquela pernada simultânea do nado peito. Muita dificuldade. Demora muito. E tem criança, já não. É no borboleta, é na abraçada do borbo. A recuperação arrastadinha. Tem criança que demora muito. Esses platôs de performance, eu fiz já um vídeo a respeito deles, esses platôs de performance que, eventualmente, acontecem com um ou com o outro nado, eles são muito mais administráveis e mais facilmente superados quando você faz essa abordagem simultânea dos nados. Porque o aluno mantém a motivação. E o aluno motivado, ele está mais interessado, ele está mais atento, ele é frequente, ele não falta. E você consegue vencer essas dificuldades muito mais facilmente. Isso tudo que eu estou dizendo pode parecer uma coisa boba, mas eu vou dizer, gente, eu aqui no curso de natação, aqui da Escola de Educação Física da USP, muitos anos que eu estou aqui, e já há alguns anos eu faço o que eu chamo de peneira. Peneira, eu faço um teste prático para pegar nadadores adiantados, para preencher vagas que eu tenho nos meus níveis adiantados. Porque nos níveis iniciantes eu tenho a lista de espera, então o meu nível 1 está sempre cheinho, porque ele é abastecido pela lista de espera. Mas nos níveis adiantados é mais difícil. Então eu faço uma peneira semestralmente, praticamente semestralmente. E é muito frequente eu pegar às vezes um nadador de 12, 13 anos, 14 anos, nadador já, você pede para ele fazer o crawl, ele... tranquilo. Costas... você fala peito e... peito? Bom, olha, eu acho que eu fiz uma vez. Como assim você fez uma vez? Aí ele faz um peito absolutamente rudimentar. Aí você pede o borboleta, ah, borboleta eu nunca fiz. Como assim? Você nada um crawl e costas muito bom, muito bom mesmo, de boa eficiência, abraçada, alavanca, ataque, finalização, nunca fez borboleta? Nunca fez borboleta. Então eu vejo isso até hoje. Inclusive tenho muita dificuldade de encaixar esses alunos aprovados na peneira no meu curso por causa disso. Se eu for levar em conta o crawl e o costas, eu tenho que colocar ele num nível mais adiantado. Mas os meus alunos de nível mais adiantado, peito e borbol, estão num nível muito, muito, muito mais técnico do que o cara tem. O cara tem que começar praticamente do zero. Então essa peneira que eu faço aqui, às vezes é bom, porque eu acabo preenchendo vagas ociosas que eu tenho em níveis adiantados, isso sempre é bom, otimizar a utilização de vagas. Mas às vezes é um problema pedagógico aqui que os meus monitores têm que administrar, eu até aviso e preparo eles para isso, porque eles têm que administrar alunos que nesses lados mais técnicos têm uma defasagem enorme, enquanto que nos lados alternadinhos, por exemplo, que são os primeiros que são ensinados, eles são bem compatíveis com os nossos alunos. isso mostra que até hoje existem academias, existem lugares onde se ensina natação, que fazem essa filhinha, ordenam os lados, primeiro esse, depois esse, depois aquele, depois aquilo outro, uma coisa muito antiga, uma coisa que não se faz mais. tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, fiquem sempre com a gente aqui, e não deixem de visitar o meu site, o www.universoef.com.br, tá bom? tchau.